No deserto de quem eu fui, eu te encerri Vem o Cristo, tudo se fez diferente Vem os meus pecados ocultos O que expôs no fundo do meu coração Peranda, em minha vida Água, viva sujeira Essas ilhas a sede O Cristo oferece No escuro de quem eu fui, eu tinha medo Vem o Cristo, tudo se fez diferente Diferente Ele enxerga o que vejo escuro O que expôs no fundo do meu coração E espalha o arro que ainda faltava Abre a janela pra nos encontrar O que o Cristo oferece Ele é luz do mundo Água viva Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele Tira o pecado do mundo Planta esperança na terra Do meu coração Cristo Pão que alimenta Pão que alimenta faminto Pão que alimenta faminto Vinho esmagado e servido Na cruz para todo Pão que alimenta Cansado Que Cristo Cristo o merece, ele é.